Mara Pavonelli Minha cama está tão fria sem você, baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa, eu não resisti Vou sair te ver agora, vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora, vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço só segundo Em casa, no trabalho, no meu mundo Giro em torno só de você Eu estou apaixonada e como, como te esquecer Vou sair te ver agora, vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem som Vou sair te ver agora, vou voltar a viver, pois sem você É nada, tem graça, baby Fico perdida E agora tem Claro, vamos, vamos, vamos Me desejo, menina Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau